E fama lives, é simonário, e só pra deixar uma coisa informada pra vocês aí, cheguei em casa, tá ligado, tipo, eu saio assim na rua, tá, e parem de isolar minha sobrancelha, puta que pariu, cheguei em casa e me deparo com isso, cara, um trailer do Hardline, tá, com o Marcelo Rezende, velho, tipo, eu vi, eu fiquei, nossa, velho, bagulho louco, né, mano, de novo vou começar a falar mal de game, e, puta, mano, de novo, mas não, velho, assiste o vídeo aí, cara, eu fiquei surpreso, baixei, vou colocar aí pra vocês que, ó, vale a pena. Não, não pula pro vídeo, não, sabe por quê? Jovens estão desarticulando quadrilhas inteiras com isso. Boa tá na tela! Go, go, go! Go, go, go! Targets! Get that oxygen out of here! The whole pitch can blow! Move, move, move! O Battlefield Headline está em pré-venda no Ordi, PSN e no Xbox Live. É... Tchau, tchau.